Olha gente, a Polícia Federal deve passar a exigir, a partir de hoje, passaporte de vacina de estrangeiros que queiram entrar então no Brasil via, por exemplo, Ponta Porã e também por Corumbá. A Anvisa notificou ontem que no Brasil todos os estados que fazem fronteira com outros países terão que exigir então esse passaporte da vacina. Bom, a Lorraine já vem ao vivo junto com a gente, direto mesmo da Rádio CBN. Como é que vai funcionar então essa exigência, essa fiscalização, Lorraine? Bom dia. Oi, Rude. Bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Olha, a partir desta terça-feira, os estrangeiros que buscarem autorização junto à Polícia Federal para entrar no país via Ponta Porã terão que cumprir a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e apresentar o passaporte da vacina. A Anvisa declarou nesta segunda-feira que a exigência de comprovante de vacinação ou aí o chamado passaporte da vacina deve ser feita em todos os postos de fronteira, especialmente de aeroportos, para o cumprimento da decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Com isso, Mato Grosso do Sul deverá exigir o comprovante de imunização de estrangeiros que cruzarem a divisa em Ponta Porã. O aeroporto internacional ainda não opera com voos comerciais, apenas domésticos. A partir de janeiro tem aí uma linha aérea ligando a fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro para outras regiões do país. Mas a Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã vai exigir, a partir desta terça-feira, o passaporte dos estrangeiros que quiserem entrar no Brasil através da fronteira com o Paraguai, da fronteira seca com o Paraguai. Em entrevista à imprensa no final da tarde de ontem, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, disse que a Secretaria Estadual de Saúde ainda não recebeu nenhuma recomendação ou notificação da Anvisa, porém disse ter conhecimento de uma possível medida provisória do Ministério da Saúde que deverá determinar esse passaporte da vacina aos viajantes. Em Pedro Juan Cabaleiro, do lado paraguaio da fronteira, a determinação nesse mesmo sentido para estrangeiros que entrarem para o Paraguai, essa determinação já é feita desde o início do ano, viu? E já estão um pouco mais adiantados. No setor de migrações, por onde se expedem as autorizações, é feito um teste rápido de Covid-19 para as pessoas que não apresentarem o documento comprovatório. Então, para quem entrar do Paraguai para o Brasil, ali na hora de passar na região de fronteira, ali na Receita Federal, ali na imigração, precisa apresentar esse comprovante de vacinação. O mesmo vale para quem for entrar no Paraguai, precisa apresentar esse comprovante. Se não apresentar o comprovante, tem que fazer um teste ali rápido de Covid-19 para comprovar que não está infectado com o novo coronavírus. Nós temos também essa determinação valendo para todas as fronteiras do Brasil com outros países. Aqui a gente tem também a fronteira com a Bolívia. A Prefeitura de Corumbá e a Polícia Federal na fronteira do Brasil com a Bolívia ainda não receberam do Governo Federal os protocolos que devem ser seguidos em relação a esse controle de imigrantes que estejam ou não vacinados contra a Covid-19. Nessa área de fronteira, lá na fronteira com a Bolívia, o fluxo de imigrantes está concentrado em bolivianos das cidades de Puerto Quijaro, Puerto Soares e de algumas cidades do distrito de Santa Cruz e ainda aos haitianos que têm a permissão para viver no Brasil, além da vinda dos venezuelanos. A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá disse que solicitou para a Casa Civil orientação sobre o procedimento que deve ser adotado, mas ainda também não houve resposta do Governo Federal. O Governo do Estado também não encaminhou nenhum procedimento específico em relação a esse controle de biossegurança, viu, Ruth? Lorena, obrigado, viu? Bom, essa fiscalização e essa ordem, assim que realmente estiver em vigor, servirá para quem entrar de forma legal no Brasil, pelo menos, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a fronteira seca tem vários pontos cegos ou, pelo menos, pontos aí que as pessoas acabam entrando de forma ilegal, entrando e saindo, enfim, fora da fiscalização. Minha querida, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho por aí. Valeu!